Olá amigos, 26 de maio de 2016, neste fim de dia de Corpus Christi frio, resolvemos gravar um programa Legítima Defesa em Foco para tratar de um assunto muito, muito importante. Nós fazemos o acompanhamento legislativo, que é nosso dever, evidentemente como todos sabem. E andava aí muito esquecido, e talvez as senhoras e senhores nem se lembrem realmente mais dessa matéria, um certo projeto de lei do Senado, uma dessas excrescências do sistema político brasileiro, que permite ao Senado, deveria ser apenas a casa revisora, a iniciativa de projetos de lei. Projeto de lei ordinária, número 176, de 2011, de Cristóvão Buarque. Essa figurinha carimbada que nós conhecemos muito bem, mais um dos comunistas soft, né, cordeirosinhas, que estão lá no Senado da República, mas que é tido e havido por muita gente aí quase como um santinho, quase como um anjinho, com aquela face sonsa lá e apresentando-se geralmente como um campeão das causas da educação no Brasil. Muito bem, o que é esse projeto de lei? Ele se atreveu, Cristóvão Buarque se atreveu, simplesmente, a reescrever, a apresentar um projeto para dar nova redação ao artigo 35 do fargerado Estatuto do Desarmamento, com confito de proibir completamente, proscrever completamente, o direito das pessoas de bem no Brasil à legítima defesa, através da proibição completa da comercialização de armas de fogo e de munição respectiva para pessoas comuns, para civis, para o público em geral, permitindo a apenas para os órgãos policiais, os órgãos de segurança pública, para as forças armadas. Ora, foi exatamente isso o que nós derrubamos, o que o povo derrubou, a tentativa que o povo derrubou no ano de 2005, no referendo ao manifestar-se contra a proibição de comercialização desse material, armas de fogo e munição, no nosso país, por dois terços dos votos do eleitorado. Era o mesmo artigo 35. O artigo 35, se bem se lembra, na lei 10.826, proscrevia completamente a comercialização de armas e munição para civis no país, mas condicionava aquele dispositivo à manifestação do povo em referendo, a que aconteceu em outubro de 2005, e deixando claro que o dispositivo só vigoraria, vigoraria apenas e tão somente se houvesse aprovação popular a ele, em referendo. E aconteceu exatamente o contrário, o povo proibiu aquele dispositivo de ter vigência, por dois terços dos votos. Portanto, em termos constitucionais, não pode iniciativa legislativa alguma, seja de um parlamentar, seja do conjunto do Senado, ou do conjunto da Câmara, no sentido de modificar essa decisão, porque foi uma decisão tomada pelo povo em termos de democracia direta, exercendo diretamente o poder político. Lembre-se, mais uma vez, o senhor Cristóvão Buarque, esquece-se, não é? De que, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, todo poder emana do povo, em seu nome será exercido, sim, pela representação política através daquelas pessoas, deputados, senadores, legisladores municipais, estaduais e os governantes do executivo, eleitos pelo povo para essa finalidade. Então, o poder legislativo exerce, sim, o poder em nome do povo quando recebe o mandato para isso, mas não quando o povo, através de um dos dispositivos previstos na Constituição, no caso, o referendo, dá ao poder político uma ordem direta, que foi o que aconteceu em outubro de 2005. Lá o povo exerceu o poder diretamente, sem intermediários, sem representantes. E, portanto, se essa decisão um dia tiver de mudar, só poderá ser mudada por uma nova decisão direta do povo, por uma nova decisão em referendo popular. isso é claríssimo como água. E sabe Cristóvão Buarque, evidentemente, muito bem disso, mas finge não saber. Tem a petulância, o topete, a arrogância de apresentar um projeto de lei maligno como esse, um projeto de lei atrabiliário, autoritário como esse, que pretende desrespeitar a soberania popular, desrespeitar a soberania popular, afrontando a Constituição da República. Isso não pode prosperar. Muito bem. Nós estivemos por largo tempo despreocupados dessa matéria, porque ela se arrastou durante dois anos lá, evidentemente, sem clima político para ser votada no Senado, e depois foi acoplada ao funcionamento de uma tal subcomissão temporária de assuntos de segurança pública, que passou a funcionar no ano de 2013, e sabíamos perfeitamente que não ia levar a coisa alguma, como efetivamente não levou. Essa subcomissão terminou seus trabalhos, foi extinta agora no final de 2015, sem sequer apresentar relatório. Foi uma subcomissão completamente inútil, inútil, custosa para o povo, como sempre, é claro. Só que há um pormenor aí. A subcomissão naufragou, mas os projetos de lei aéreo acoplados não. Então, eles permanecem. E agora, esse projeto de Cristóvão Buarque voltou a tramitar. Foi a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e recebeu nela como relator o senador Magno Malto. Voltou a tramitar. Essa coisa que já deveria ter sido parada por outros mecanismos regimentais no Senado. Mas voltou a tramitar. Então, amigos, o perigo novamente nos ronda, o perigo de desrespeito à decisão popular do referendo de 2005, por meio dessa iniciativa do projeto de lei de um senador. Uma iniciativa completamente espúria, completamente sem sustentação na carta magna. Vamos, portanto, desde já, pressionar democraticamente, como sabemos fazer, ordeiramente, pacificamente, em altos termos, o senador Magno Malta, para que ele esteja alerta de que a matéria é manifestamente inconstitucional e faça um relatório como deve ser feito. Ou seja, declarando a inconstitucionalidade da matéria, que é o que ele tem de fazer, porque essa é a realidade jurídica relacionada a ela. E a mande para onde ela tem de ir. A lata de lixo lá do Senado da República. E a lata de lixo da história também. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.